Muito bem, para você que assiste o programa CIL TV Notícias, recentemente a nossa equipe de reportagem realizou uma reportagem falando de um sobrado que foi roubado no setor Valdelins. Outro sobrado foi utilizado na ação desses criminosos. Recentemente, a Prefeitura Municipal de Gurupi, por meio da postura do município, está realizando notificações nesses edifícios não habitados. Vou conversar agora com o diretor da postura do município, que vai falar para a gente dessas notificações, desses imóveis, dessas identificações que não são habitadas. Recentemente, nessa matéria que a gente fez, uma casa foi roubada por causa de um... os criminosos utilizaram esse sobrado para passar de uma casa para outra. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Já tem um bom tempo que nós já viemos notificando por via de tais, né? Aquelas pessoas que nós não conseguimos encontrar, né? Então, a gente sempre estamos notificando aqueles que têm o cadastro aqui na Prefeitura e aí nós colocamos no diário oficial, para poder acompanhar, até mesmo quem pode ver, acompanhar a notificação. Próxima notificação em diário também é a mesma coisa com a autuação. O autodifração também é publicado no diário, para aquelas pessoas que não são encontradas. Além de furtos e roubos, como foi o caso dessa casa, também há perigos de dengue, né? Por causa do mosquito transmissor que tem água parada por causa de resto de construção civil nessas edificações não habitadas. Sim, o nosso código, ele é bem claro. Essas casas abandonadas, casas antigas, tem uma parte do nosso código que diz até que pode ser demolida, né? Então, a gente pede para as pessoas cuidarem, mesmo que não estejam prontas, mas cuidem do terreno, cuidem da casa, para não chegar a essa situação. Qual é a notificação que vocês passam para a população que não deixe esse tipo de casa abandonada, esses restos de construção que não estão sendo terminados? A gente sempre pede para a população para poder ter o bom senso e nos ajudarmos também, né? Principalmente casas velhas, né? Que estão sujas, abandonadas, é um grande causador da dengue. E agora mesmo a prefeitura também está com uma ação contra a dengue. Então, a gente pede para todo mundo, faça sua parte, para nós também podermos fazermos a nossa. Muito obrigado. Então, eu conversei agora com o diretor de postura aqui do município de Gurupi, falando dessas identificações não habitadas, né? Agora a prefeitura, por meio da postura do município, está realizando essas notificações nessas casas. Com a imagem de Félix Martins, a reportagem é minha. Francisco Berga, para o programa CIL TV Notícias. CIL TV Notícias.